Aproximadamente 15 peritos do Estado participaram da palestra ministrada pelo promotor Zedequias de Oliveira Júnior, que atua junto à Promotoria do Meio Ambiente. A palestra sobre poluição ambiental oferecida pelo Ministério Público de Roraima serviu para esclarecer dúvidas dos peritos quanto às ações do cotidiano, como por exemplo, como identificar um crime de poluição ambiental e punir os infratores, de acordo com o que manda a lei. O presidente da Associação Roraimense de Criminalística considerou a palestra uma iniciativa positiva do Ministério Público do Estado. Nós vemos com isso que o Ministério Público está vendo a importância do perito criminal, dos laudos produzidos pela perícia criminal, no âmbito de interesse dos crimes ambientais. Nós fazemos esse trabalho aqui no Estado, fazemos as periças ambientais e esses laudos que são feitos em decorrência dessas perícias são encaminhados ao Ministério Público e ao Judiciário para auxiliá-los na determinação das penas e dos reparos que podem ser feitos ao meio ambiente. Nós entendemos também que é muito importante que o Ministério Público também passa a conhecer nossas deficiências, nossas necessidades também nesse âmbito ambiental, na natureza do crime ambiental.